Eu fiz questão de trazer o TV Xuxa até vocês hoje. Entra aí, pincanheira. Não é pra gente ficar segurando que não tem isso, não é pra vocês, não é pra passar. Não é pra cima, não é pra cima, não é pra cima, não é pra cima, não é pra cima. Não é pra cima, não é pra cima, não é pra cima. Não é pra cima, não é pra cima. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Câmera do menino aqui, Jetson. Câmera dele, deixa eu ver o menino. Câmera dele aqui, por favor, por favor. Eu não ouvi o meu ouro do grupo, nesse vídeo estou escudido pra mim, eu tô me conhecendo. Após chegar nesse vídeo, esse vídeo, que eu quero chamar agora, Agora tá nos cantazão que vira essa pessoa que tá nos vindo, Jetson. Eduardo, rapaz, chega pra cá, Jetson. Fica aqui, desculpa, cara. Fica aqui, desculpa, cara. Foi o melhor pra gente. Fica ali. Fica ali. Fica ali. Fica ali. Fica ali. Fica ali. Fica aqui. Aplausos Música Aplausos 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 O que é isso? Aplausos Obrigado, Luan! Muito bom! Valeu, Luan!